Em Santos o amanhecer vai ser com nevoeiro, mas ainda pela manhã o céu limpa e o dia vai ser de sol e calor, com mínima de 20 e máxima de 30 graus. Guarujá tem terça de sol entre nuvens e fim de tarde parcialmente nublado. Temperaturas na pérola do Atlântico giram entre 21 e 29 graus. Dia quente em Cubatão. Não chove e as temperaturas entram em elevação, com mínima de 22 e máxima de 33. Dia parcialmente nublado também em São Vicente, com poucas nuvens. Mínima de 21, máxima de 29. Praia Grande também tem dia de sol, com temperaturas girando entre 21 e os 29 graus. Mongaguá terá uma terça-feira muito quente, nada típica de inverno. Muito sol e temperaturas entre 22 e 34 graus.